Então, o único aí, óbvio lá o barulho da galera aí, vem aqui. Isso não dá para o nosso palácio, dá para o nosso palácio, dá para o seu palácio. Vamos lá, a grande ação, o público! Vamos lá! Isso é só o que o sul vai ler! É muito chão, o cara, o cara, o pessoal, então, para o meu rapaz, hein? Aí, com ação, eu!